Olha para isto, olha como está a cubinha toda ruída, olhem aqui, olhem que bicho enorme, olha Olá meus amores, bem-vindos a mais um vídeo, cá estou eu para mais um vídeo, Teresa ativa Agora, hoje vou fazer inseticida caseiro para matar as lagartas que estão nas minhas couvas, roer-me as cubinhas todas e eu a preparar as cubinhas já para o Natal, para elas crescerem e as lagartas foram lá, olha, atacaram-me as couvas então eu vou fazer o inseticida caseiro e vou fazer a receita aqui para vocês verem e vamos colocar nas couvas e vou-vos mostrar a minha horta, as minhas couvinhas já estavam tão bonitas a crescer, eu plantei de semente e já estavam lindas e agora aparece-me isto, dois dias de chuva e eu não fui ver as couvas e hoje fui ver e digo, ai as minhas couvinhas estão todas ruídas, as lagartas comeram as couvinhas todas então vamos lá fazer o inseticida, funciona, funciona porque quem me deu foi uma senhora de idade, já com uma idade avançada que eu até estava a conversar com ela e ela disse, olha, faz isto, não metas inseticida comprado, faz esta receita que eu te digo e funciona, que era o que eu botava na minha hortinha, mas de vez em quando ainda vou lá à hortinha mas agora já não tenho idade para isso, minha filha, mas eu vou-te dando umas dicas então olha, estou a aprender, vamos lá, nunca é tarde para aprender, meus queridos vamos fazer a nossa receita da inseticida caseira para as lagartas, principalmente das couvas que é onde as borboletas gostam de colocar os ovos, gostam mais das folhinhas das couvas então vamos lá, então eu tenho aqui um litro de água tenho o detergente de lavar a louça, vou colocar duas colheres de sopa mexo e uma colher de sopa de vinagre tenho um borrifador vocês podem colocar no borrifador que quiserem, ou até numa garrafa d'água, se não tiverem borrifador fazem um furinho e coloquem eu tenho este borrifador que é de eu apagar as brasas quando estou a fazer churrasco e também serve pronto, isto é espuma, também não faz mal agora então vamos para a horta tenho aqui a lagartixa olha a minha couvinha toda ruidinha olha, olha, estão a ver aqui a lagarta olha, bem tem mais olha ela aqui espreita estão a ruir as couvinhas todas tem mais, olha aqui outra olha olha para isto olha como está a couvinha toda ruida olhem aqui olhem que bicho enorme esta deve ser a mãe esta deve ser a mãe olhem uma pequena olhem, bem aqui estão a ver as minhas couvinhas que até dá pena estão a arrebentar agora e elas estão a começar-me olha aqui outra toda ruidinha não sei se já terá lagarta se já fugiu daqui já fugiu, olha já comeu estão a ruir as couvinhas todas olha outra olha aqui outra lagarta estas lagartas são o pior e eu e nós e nós achamos bonitas as borboletas olha que linda olha esta borboleta veio-me visitar veio isso olha que linda e afinal deixa esta porcaria colocam os ovos quando elas andam aqui de volta do nosso jardim nós temos que ter cuidado ou do nosso horto porque elas andam à procura de sítio para colocar os ovos e qual é a folha que eles escolhem mais a folha das couvos não sei se eles gostam mais das couvos não sei sei que procuram mais as folhas das couvos e por isso eu tenho as minhas couvinhas todas olhem até a minha salsa olhem a minha salsa olhem aqui uma lagarta na salsa estão a ver aqui estão a ver aqui olhem olha até a minha salsa não sei eles comem olhem eu vou já tratar disso malditas lagartas as borboletas são bonitas mas o que elas fazem não é nada bonito eu tenho já algumas couvos aqui a ficar bonitas grandes e tenho medo que elas me ataquem aqui as couvos então vou colocar olha esta está toda roída já olha os ovos aqui já já colocou aqui ovos já me roeu esta couvinha toda vou ter que colocar nas couvinhas todas estão a ver eu coloquei a semente das couvos que era para elas irem crescendo quando os pimentos estivessem para sair para as couvos ficarem no sítio dos pimentos tenho aqui outra couvo também grande já está a crescer olha mas está a folha toda roída de lagartas olha bem como veem olha esta toda roidinha vou ter que colocar em todas os meus pimentos já estão grandes olhem para isto cada pimento grande eu tenho aqui tenho muitos pimentos olhem este ano tenho muitos pimentos eu já fiz o vídeo da massa de pimentão deve estar para sair agora não sei se vai sair primeiro este se vai sair o outro mas de qualquer das maneiras eu quando depois eu a massa de pimentão eu comprei mas agora vou fazer com este e não preciso de comprar porque tenho aqui muito e agora quero a tratar das minhas couvos mas vou-vos mostrar o meu limoeiro o meu limoeiro tem dois limõezinhos aqui e um aqui estão a ver não tem mais nenhuma folha nenhum limão digo não tem vamos então lá colocar o exceticida vamos colocar o exceticida ora bem eu tenho aqui o exceticida vou botar o pulverizador mais para ver como é que está tem que ser mais coisa assim olhem aqui esta olhem aqui vamos lá ver já tenho que colocar mais vou colocar um pouquinho mais a folha não se aguenta mas agora vou botar assim olha caiu o chão está a rabiar olha está a rabiar vou botar mais um pouco é sério que funcionou ah funcionou mesmo olha funcionou pessoal olha olha os ovos isto é tudo ovos isto é tudo ovos então vou colocar já morreu morreu está morta agora vou colocar aqui vamos ver esta da salsa vou colocar mais um pouquinho e vou colocar já pela salsa por estas folhinhas todas vou fazer isto em tudo e depois vou usar a câmera e vou fazer com a folhinha no ar havia mais não havia que eu tinha que vos mostrado deixa eu ver olha aqui outra ven aqui ven esta vou borrifar também elas morrem logo isto funciona mesmo onde ela a rabiar mas vai cair vai cair já está morreu mesmo elas morrem logo olhem morrem logo resulta mesmo como vem resulta eu vou botar nos pimentos vou botar em tudo no meu feijãozinho que também está aqui todo arruído olhem para isto vou colocar em tudo afinal isto não é assim caro e resulta até vou botar nos pimentinhos também olhem aqui os óculos nesta pois é meus queridos funciona mesmo funciona estou contente porque vocês viram que elas morreram logo vou botar em todas então nas couvinhas todas e depois já vos vou mostrando o processo da couvinha como está a crescer e se eu conseguir eliminar todas eu acho que sim consigo não se esqueçam de deixar o like quem for novo no meu canal subscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações dos novos vídeos obrigada a todos vocês beijinhos e já nos vemos no próximo vídeo tchau beijinhos até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.